Fala galera, hoje é um dia muito importante pra minha vida porque eu vou comprar um carro pro meu pai Mas antes de vocês saberem como que vai ser essa transformação, eu gostaria de falar um pouquinho Da história dele e do que ele representa pra mim Mal ele sabe o que eu penso dele, mas eu vou tentar de uma forma resumida contar um pouco do que é o meu pai Do que ele representa pra mim e pra nossa família Meu pai nasceu no dia 19 de julho de 1952 Ele nasceu aqui em São José dos Campos, a mãe dele é a Nair E o pai dele era o Plínio Ele viveu a sua vida na sua infância muito complicada Porque ele perdeu a mãe dele quando ele tinha 9 anos de idade E ele cresceu com os irmãos dele, ali mais velho, cuidando dele E os irmãos uns cuidavam dos outros E essa é a história que ele contou pra gente Não foi fácil A criação dele Chegou um momento em que os irmãos tiveram que alugar uma casa Pra que os mais velhos cuidassem dos mais novos Então é uma trajetória assim muito forte, muito dolorosa Que só ele sabe contar o quão difícil foi tudo isso pra ele E meu pai cresceu Foi se especializando Fez os seus cursos técnicos Onde trabalhando ele conseguiu preencher 7 carteiras assinadas Então meu pai, ele é o maior motivo De uma pessoa que eu conheço Que trabalha, gente Porque hoje com 70 anos de idade Ele ainda tem força, tem garra E tem vontade de trabalhar A sua formação principal Que trouxe todo o nosso sustento pra nossa família Foi inspetor de elétrica e instrumentação Onde ele teve grandes oportunidades De trabalhar com grandes empresas como Petrobras E assim por diante Ele trabalhava em refinaria Fazendo qualidade E eu não entendo muito bem do que ele fazia Mas é esses nomes aí Pra quem conhece sabe que é um trabalho responsa Ele construiu a nossa casa Ali em Jacareí Com o suor do seu trabalho Uma casa muito grande Pra que ele pudesse dar boas condições de moradia Para todos os seus filhos Pra quem não sabe Meu pai tem oito filhos E eu sou o sétimo filho dele E hoje meu pai se encontra aposentado Infelizmente não tem uma aposentadoria digna Devido ao fator previdenciário Ele teve um prejuízo muito grande Quando foi se aposentar Infelizmente a nossa justiça falhou com meu pai E a aposentadoria dele hoje Não dá uma boa condição Pra que ele pudesse viver uma vida digna Digna do quanto ele realmente Sempre mereceu Por ter contribuído com o INSS E pudesse ter realmente um teto ali na aposentadoria Hoje meu pai se encontra com o Fiesta Já faz alguns anos E esse Fiesta leva ele pra tudo Qualquer lugar que vocês imaginam Eu não sei que tipo de matemática Que meu pai usa Mas ele sempre tem gasolina Pra dar carona Pra todo mundo que ele ama Todo mundo que precisa do meu pai Ele tira uns minutinhos ali do seu tempo E leva as pessoas pra cima e pra baixo Essa é a grande memória que eu tenho Do meu pai em relação Com a esse presente que eu vou dar pra ele Posso falar pra vocês Como foi pro meu pai Criar oito filhos? Eu até posso tentar Mas eu não consigo imaginar E não consigo descrever pra vocês O como foi vencer O como foi criar oito filhos Nas condições que ele criou e sustentou Eu posso dizer que o que o meu pai Deixou pra nós como legado Foi a nossa dignidade O nosso caráter E os nossos valores familiares Todos os filhos do meu pai hoje Tem boas instruções Pra vivermos em sociedade E vivermos em paz Com as nossas famílias As nossas famílias que foram Constituídas Meu pai tem quatro filhos homens E quatro mulheres E eu me orgulho bastante De ter sido criado pelo meu pai Porque o meu pai Sem perceber Ele mostrou pra mim Que vale muito a pena trabalhar Vale muito a pena correr atrás E nunca ser uma pessoa Vagabunda que fica ali dormindo Esperando o emprego cair do céu Muito pelo contrário Diante de toda dificuldade O que ele mais fez nessa vida E o que a gente mais ouviu Da boca dele É estou indo trabalhar E eu hoje Sou um empresário Bem sucedido No ramo da prótese capilar E Pela graça divina Pela graça de Deus Eu estou indo adquirir um bem Para o meu pai Porque talvez na cabeça dele Ele não pensava Que ele teria um carro Automático um dia Porque ele viveria Com aquele Fiesta Tranquilamente Um Fiesta 2005 Mas só que Pela graça divina Hoje A bênção será dele Hoje ele vai desfrutar De um carro Zero De um carro Novo De um carro automático Que é o que ele merece É o mínimo Que ele merece E Deus está me abençoando Para que hoje Eu possa abençoar ele E confira aí Como que vai ser Esses trechos aí Dessa Dessa glória Que a gente está conquistando Para ele Pela graça de Deus Um outro detalhe Muito importante O meu pai Ele quer esse carro Porque Ele quer trabalhar com o carro Ele quer fazer Uber Então eu vim aqui na Fiat E bora ver Qual caranga que eu vou escolher Gente Olha que interessante O meu irmão está começando Aqui na Fiat Aqui em Jacareí E é o primeiro dia De emprego dele Então vai ser duas surpresas Eu vou estar comprando O carro Junto com o meu irmão E ele está todo perdido aqui Está muito engraçado Olha lá o Fabrício lá Na mesa dele lá Agora sim Vocês já viram Qual que é o ano Mais ou menos Que o Uber Aceita Essas coisas Daquela vez Você ia fazer Né Porque essa Tem o Patrícia Que está falando O Patrícia Que está conversando Estou conversando Só com ele Estou pegando Uma dica com ele Mas é A ideia A ideia tem o seguinte Para mim fazer Na condição Que eu prefiro fazer Tem que ser um carro automático É porque para mim Hoje eu sou CDP lá Aquele negócio Porque eu tenho problema Então eu tenho que sair Daquele negócio CDP lá Para colocar O E A E De uma alimentação Então Mesmo assim Daí na prática Eu tenho que me defender Na condição Que eu vou trabalhar O dia todo Não sei o que Daí Daí tem que entrar Automaticos Para ele Para ajudar Ele começou Lá hoje Sábado Eu estive lá Fui dar um oizinho Lá para ele Porque eu estou Apoiando ele Bastante nessa causa Imagina que ele Saiu da loja 100 10 anos Na loja 100 Para começar lá É o que eu falo Agora A família tem que Se juntar Agora Para falar Para todo mundo A primeira coisa Que eu queria ver Era ver se eu já era Primeiro a pegar Um carrinho lá Mas daí embaçou Um negócio Da habilitação É A habilitação Não embaçou Para caramba Não consegui Renovar ainda Gente Eu estou aqui Perto de fazer A surpresa Esse é o carro Que o meu pai Acho que vai dar De entrada Fiestão Só que Está chovendo Como que vai ser Isso gente Eu não sei Como que vai ser Isso não Só que eu vou falar Para o meu pai Ô pai Vamos lá Vamos lá Que nós tem que ir Vamos lá galera Vamos lá Se eu não gosta De beijo Vale a ver Ela mais lá Vamos lá De Fiestão Então não vai deixar Ele agora né Não Não Agora não né Tá Partiu Fiat Aí estamos chegando Aqui na Fiat Vamos dar um oi Agora para o Fabrício Que vai estar Nos atendendo Aqui na cidade De Jacareí São Paulo É Fabrício Fabrício está todo Ô mãe Você sabia que o Fabrício Começou hoje Ele já tem uma mesinha Para ele Com o computador Tudo O Fabrício já tem uma mesinha De lá Já está Já está se achando Já vai rebentar De vender Nossa O Fabrício já está se achando Falou Olá 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 Tudo bem Tudo bem Tudo bem Prazer Prazer Minha mãe Olá 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 Seja bem-vindo Tudo bem Oi Fabrício Tem um outro nome Tem um outro nome É Luís Felício Luís Não gosta muito né Fabrício Francisco Felício Felício Tem Felipe também Tem Felipe também Tem Felipe também Tem qualquer nome Fiat Rafa Cheio de leque É para não errar Cheio de bola Sabe quanto a tabela dele Vou pagar bem nele Para você fechar o negócio Ajuda meu pai Vou ajudar Com certeza Depois de vir Fui daqui Até não vir voltar Espera você Espera Espera E a rival Aí Não deixou tirar Da boca Deu partida Pelo menos Hoje já tive um Escorte Que não dava Nem partida Vamos ali Para a gente Mostrar Já tem preferência Com o estado Vai chegar Pensa aqui Quer tomar água Vocês querem tomar água Não tem Sei que é Esse é o meu É É É É É É É É É Isso É Vem Não avisando Todo mundo Não? Não Não É O arco não é legal, o Fabrício, o Fabrício não mostrou o carro aí, não vai entregar para ninguém, não vai mostrar, se ele gostar, já fecha. É isso, não está aparecendo um arco não, não está aparecendo um arco. É, é o arco. É um arco especial, acho que é um arco especial. É um arco especial. É um arco especial. Pronto, já vai estar agora. É um arco especial. 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 Aquele celular lá estava travando muito, né pai? É um arco especial.